Música Olá queridos amigos Olá queridos amigos Que alegria nos encontrarmos uma vez mais nesta oportunidade Que alegria nos encontrarmos nesta oportunidade mais Gostaria de começar já com uma palavra de oração Me gostaria de começar já com uma palavra de oração Bondoso Deus querido e amado Pai Bondoso Deus querido e amado Senhor Queremos pedir sua companhia durante este estudo Pedimos sua companhia em meio deste estudo Rogamos para que o seu Espírito Santo possa abrir a nossa mente e nosso entendimento Pedimos que o seu Espírito possa abrir a nossa mente e nosso entendimento Nos instrua através do seu Santo Espírito que é o nosso professor Instrua-nos através do seu Santo Espírito que é o nosso Maestro É o que pedimos em nome de Jesus É o que pedimos por Jesus Amém Estamos indo para o nosso quinto estudo desta série Estamos indo para o nosso quinto estudo desta série Tempos de chuva Tempos de lluvia Estudamos quatro partes relacionadas à chuva temporã Estudiamos já quatro partes que têm relação com a lluvia temprana E agora vamos estudar quatro ou cinco partes relacionadas à chuva serodia Agora vamos estudar quatro ou cinco temas acerca da chuva tardia No nosso último tema estudamos um pouco sobre os resultados de se rejeitar a chuva temporã E nós vamos ver que o fato de rejeitar a chuva serodia também vai trazer sérias consequências E vamos ver que o hecho de rejeitar a chuva tardia também traz sérias consequências Na verdade consequências ainda maiores En realidade trae mais grandes consequências Porque o irmão White no livro Espalda e Maguen, volume 1, página 15 Porque a irmã Helena no livro Espalda e Maguen, tomo 1, página 15 Diz que a chuva serodia vem com dez vezes mais poder do que a chuva temporã Diz que a chuva temprana tardia vem com dez vezes mais poder do que a chuva temporã Então agora vamos resgatar o que já estudamos Então vamos resgatar o que já estudiamos Todos os grandiosos prodígios que os discípulos realizaram Todas as grandes maravilhas que realizaram os discípulos Imagina somar isso dez vezes mais Imagina isso somado dez vezes Isso é o que nos espera Isso é o que nos espera Mas vale também dizer Pero também é importante dizer Que as consequências vão ser muito mais drásticas também Que as consequências também vão ser muito mais impactantes Então sem mais preâmbulos vamos começar Então sem mais demora vamos a seguir Isaías 44 É um texto chave para falar do assunto da chuva serodia É um texto clave para falar do tema da chuva tardia Isaías 44, verso 3 Isaías 44, verso 3 Porque derramarei água sobre o sedento Porque eu derramarei água sobre o sequedal E rios sobre a terra seca Rios sobre a terra seca Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade E a minha bênção sobre os teus descendentes E a minha bênção sobre os teus descendentes Toda vez que vocês forem estudar o assunto da chuva temporã e serodia Todas as vezes que vayan a estudiar os temas da chuva temprana e da tardia É necessário amarrar bem os contextos Para não fazer confusão em textos que se referem à chuva temporã aplicando a chuva serodia Para não fazer confusão com temas que se aplicam na chuva temprana e ponê-los como aplicação na tardia Esse verso é um verso que fala de maneira exclusiva a chuva serodia Vamos avançar para Zacarias capítulo 10 Vamos avançar para Zacarias capítulo 10 Versículo 1 Zacarias 10 verso 1 Pedir ao Senhor chuva no tempo da chuva serodia Pedir a reovar lluvia em la estación tardia Sim, ao Senhor que fez os relâmpagos e lhes dará chuvas abundantes E a cada um a erva do campo Então nós estamos falando aqui da chuva serodia Então aqui estamos falando da chuva serodia Caudais de luz sendo derramados Caudais de luz sendo derramados Capítulo 13 do mesmo livro Capítulo 13 do mesmo livro Versículo 1 também Versículo 1 também Diz Diz assim Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de David En aquele tempo haverá um manantial aberto para a casa de David E esse naquele tempo é uma referência à chuva serodia E aquele tempo que aqui se menciona Hace referência a la lluvia tardia Momento em que nós vamos ver Maravilhas de sinais acontecendo Momento aonde vamos a ver Maravilhas e señales Que vão estar sucedendo Vamos estudar alguns textos ainda Vamos estudiar alguns textos ainda E nós vamos ver que o momento em que a chuva serodia cai E vamos ver que no momento em que cai a chuva tardia É o momento em que vão se arregimentar Todos os fiéis que estão dispersos por todas as partes do mundo É quando se vão juntar todos os fiéis que estão dispersos por o mundo Aqui em Zacarias ainda 10 Em Zacarias ainda no capítulo 10 O versículo 8 Em verso 8 Apresenta essa ideia de maneira diferente Se apresenta essa ideia de uma maneira distinta Um pouco rara Um pouco diferente Verso 8 Verso 8 Eu lhes assobiarei E os ajuntarei Eu os chamarei Con um silbido E os reunirei Porque eu os tenho remido E multiplicar-seão Como antes se tinha multiplicado Porque os he redimido Serão multiplicados Tanto como lo foram antes Interessante que aqui Usa a palavra Asobiar É interessante que aqui Usa a palavra Silbar E como é interessante perceber Que o alto clamor Vai ser como um assobio E é interessante entender Que o forte pregão Vai ser como um silbido No sentido de ir longe En o sentido de que vai lejos Alcançar os rincones do mundo Vai alcançar os rincones do mundo E nós Se nós formos agora a Isaías Se vamos agora a Isaías Vamos ver isso aqui De maneira mais ampla Vamos a ver isto De maneira mais ampla Isaías 60 Isaías capítulo 60 Verso 1 em diante Del verso 1 em diante Isaías 52 verso 1 diz Isaías 52 verso 1 diz Despierta 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 En este mesmo contexto En este mesmo contexto Isaías 60 diz Isaías 60 diz Levanta Levântate Então Despértate E levântate E resplandece E resplandece Porque vem a tua luz E a glória do Senhor Vai nascendo sobre ti Porque é venido a tua luz E a glória de Jehová Ha nascido sobre ti Que coisa linda Acontecendo aqui Que coisa hermosa Está sucedendo aqui Apocalipse 18 verso 1 Apocalipse 18 verso 1 Depois dessas coisas Vi descer do céu Outro anjo Que tinha grande poder E grande glória Que tinha grande poder E glória E a terra foi iluminada Com a glória deste anjo Aquele anjo ali É claro que não é um anjo físico É óbvio que não é um anjo físico Assim como os três anjos Não são também um anjo físico Assim como os três anjos Não lo são Assim como o anjo de Apocalipse 20 verso 1 Que prende Satanás Também não é um anjo físico Assim como o anjo de Apocalipse 20 verso 1 20 verso 1 Também não é um anjo físico São as maravilhosas obras Do povo fiel de Deus São as maravilhosas obras Do povo fiel de Deus Então Apocalipse 18 verso 1 Apocalipse 18 verso 1 Apresenta o momento Em que o povo de Deus Vai se levantar Com poder e glória Apresenta o momento Donde o povo de Deus Se vai levantar Com poder e glória E vão estar cheios De poder e força Do Espírito Santo Estarão cheios De poder e força Do Espírito Santo E neste momento O Senhor vai conduzir Os seus fiéis atalaias A todos os cantos deste mundo E neste momento O Espírito vai conduzir A todos os rincones do mundo Onde existe Uma alma sedenta Que precisa ser orientada Donde haja Uma alma sedenta Que precisa orientação Que deseja conhecer a verdade Que precisa conhecer a verdade Teremos a experiência de Filipe Tendremos a experiência de Filipe Vamos ser teleportados De um lugar ao outro Vamos a ser transportados De um lugar ao outro Onde vão existir pessoas Carentes de receber esta verdade Donde vão haver Personas sedentas De escuchar a verdade Porque a glória do Senhor Vai nascendo sobre nós Porque a glória do Senhor Vai nascendo sobre nós 60 verso 2 Porque eis que as trevas Cobriram a terra E a escuridão Os povos E a escuridão As nacionais Mas sobre ti Mas sobre ti O Senhor Virá surgindo Amanecerá Jehová Então na verdade Nós seremos A glória de Deus Nesta terra Nós sabemos Que Deus Não vai vir aqui Na terra Neste momento Nós sabemos Que Deus Não vai vir A terra Neste momento Mas a glória De Deus Vai ser Compartilhada Através Dos seus Instrumentos E o resultado Vai ser Tão tremendo E o resultado Vai ser Tão forte Tão estupendo Que isso vai Causar Um grande Alto clamor Que vai causar Um grande Forte E vai chamar A atenção Das pessoas Que estão fora Eles vão olhar De longe E dizer Como estas pessoas Têm uma vida Diferente Como que eles Se vestem De maneira Diferente Como falam De maneira Diferente Como falam De maneira Diferente Onde vivem É diferente Olha como eles Tratam As suas esposas E filhos E amigos Isso vai causar Uma grande Atração Naqueles Que estão De fora Ou seja Nesse momento Jerusalém Espiritual Como diz Isaías 1 Vai se tornar Desejável É quando Você tem Fome Dois dias Sem ingerir Alimento Dois dias Sem comer nada E você Chega E você A uma mesa Que tem Um banquete Está Muito rico E você Deseja Desfrutar Daquele Banquete E isso Vai acontecer Nos últimos Dias As pessoas Que estão Afuera Que são Sinceras Vão olhar Para os Fieis De Deus E vão Sentir Atração Por eles E sentir Atracção Hacia eles Vão Desejar Ter o que Estes Têm Capítulo 60 Verso 3 E os Gentios As Naciones Andarão A tua Luz E os Reis Ao Resplendor Que te Nasceu Olha que coisa Linda Nós seremos A lanterna De estas Personas Não só Dos gentios O povo Comum Mas os Homens De posição Vocês já Imaginaram Que Relevância Deus vai dar Ao seu Povo No último Dia Seremos A lanterna De Deus Neste Planeta Nós vamos Limpar O caminho Para aqueles Que virão Na undécima Hora Capítulo 60 Verso 4 Levanta Em redor Os teus Olhos E vê Todos estes Já se Ajuntaram E vem A ti Teus Filhos Virão De longe As tuas Filhas Serão Criadas Ao teu Lado Tus Hijos Vendrão De lejos E A tus Hijas Las Traerão Em braços Então Verás E serás Iluminado E O teu Coração Estremecerá E se Alargará Porque a Abundância Do mar Se tornará A ti E as Riquezas Dos Jeitinhos Virão A ti Que coisa Maravilhosa Que coisa Maravilhosa Nós Iluminaremos Este Planeta Nosotros Vamos A iluminar Este Planeta O mundo Vai estar Envolto Numa Bóboda De Trevas Não Vai Existir Nada Que Possa Ser Dito Como A Referência De Luz Senão Aqueles Que Asimilaram A Justiça De Cristo Isso Vai Atrair Os Fieis Que Estão Aí Fora Miren Isaías En El Capítulo 2 Esto Es Lluvia Tardia Alto Clamor Isaías 2 Versículo 1 Palavra Que Viu Isaías Filho De Amoz A Respeito De Judá E Jerusalém Aqui Nós Estamos Hablando De Los Últimos Dias Que Se Firmará O Monte Da Casa Do Senhor No Cume Dos Montes E Se Elevará Por Cima Dos Zolteiros E Correrão A Ele Todas As Naciones Acontecerá Que Al Final De Los Tiempos Será Confirmado El Monte De La Casa De Jehová Como Cabeza De Los Montes Será Exaltado Sobre Los Collados Y Correrán A El Todas Las Naciones Amén Amén Capítulo 1 25 Capítulo 1 25 Diz Dice E Voltarei Contra Ti A Minha Mão Volverei Min Mão Contra Ti E Te Purificarei Inteiramente Do Pecado Limparei Hasta Com Leria Tuas Escórias Qual Era a Condição De Jerusalém Verso 21 Como Se Fez Prostituta A Cidade Santa Ela Que Estava Cheia De Retidão A Justiça Habitava No Meio Dela E Agora Verso 26 Se Chamarão Novamente Cidade Justa E Fiel E Nesse Momento Jerusalém Espiritual Será Uma Atração Para O Mundo Um Pequeno Grande Povo Que Vão Dar Um Grande Testemunho Em Um Mundo En Volto Trevas Capítulo 2 Verso 2 Diz Que Todas As Nações Correrão Para Jerusalém Diz Que Todas As Naciones Van A Concurrir A Jerusalém E Nós Não Somos Dispensacionalistas Ou seja Não Creemos Que Todos Temos Que Ir Para Jerusalém Como Os Musulmanos Têm Que Ir Uma Vez Por An Meca Verso 3 Verso 3 Salém La Palabra De Jehová E é Interesante Que Verso 3 Presenta Que Va A Ser La Base Fundamental En Estos Días Que Van Buscar De Sion Saldrá La Ley Sabemos Que El Sábado Va Ser Vegetariano É Importante Vivir No Campo É Importante Ter Buen Vestido É Importante Reforma No Linguajar E Na Educação Também É Importante Reformar Nuestra Lengua E Nuestra Educação É Importante Mas Nada Disso Vai Valer Pero Nada De Isto Vale Se Eu Não Reformo Meu Corazão Se Não É Reformado O Corazão E É Um Corazão Renovado Que Vai Estar Disposto A Obedecer Ao Senhor A Ainda Que Morra E É Un Corazão Renovado Que Vai Estar Disposto A Obedecer Ao Senhor Aunque Morra O Conflicto Final Vai Ser Entre Sábado E Domingo El Conflicto Final Vai Ser Sobre El Sábado Y Domingo Todas As Reformas Que Mencione Son Válidas Mas Se Eu Não Tive Valentia Para Me Posicionar A Favor Do Sétimo Dia O Cuarto Mandamento De Nada Vai Valer Pero Si Isaías 2 3 Então Nós Temos A Lei De Deus Sendo Exaltada Quero Salientar Outro Ponto Importante Aqui Quero Enfatizar Outro Punto É Claro Que Eu Não Vou Esgotar O Asunto Por Falta De Tempo Nesse Momento En que A Chuva Ser Odia Cai Vai Ser Um Momento Somente Para Chamar Os Que Estão En Babilonia Ou Vai Ser Um Momento Também Para O Povo De Deus Os Adventistas Do Sétimo Dia Organizarem Sua Vida Olhem O Capítulo Cinco De Isaías Nós Estamos Aqui Também Falando Dos Eventos Finais Aqui Também Estamos Hablando Acerca De Os Eventos Do Fin Miren Capítulo Cinco Verso Seis E eu Tornarei Em Deserto Não Será Podada Nem Cavada Porém Crecerão Nelas Sarças E Espinheiros E as Nubens Darei Orden Para Que Não Derrame A Sua Chuva Sobre Ela Nós Estamos Falando Aqui Da Viña Representando Israel O Povo De Deus E Ela Não Receberia Chuva Porque Estava Vivendo Iniquidade Capítulo Cinco Verso 24 Capítulo Cinco Verso 24 Por isso Como a Língua De Fogo Consome A Palha E O Restorio Se Desfaz Pela Chama Assim Será Sua Raiz Como Podridão E Sua Flor Se Esvallecerá Como Pó Por Quanto Rejeitaram A Lei Do Senhor Dos Exércitos E Desprezaron A Palavra Dos Santos De Israel Por Tanto Como La Língua del Fuego Consume Rastrojo Nós estamos Falando Aqui Do Povo De Deus Estamos Hablando Aqui Del Pueblo De Dios Isso Também Tiene Su Cumprimento En Los Últimos Días E Aqui Dice Que El Pueblo De Dios Rejeitou Sua Lei Rechazó Su Lei E Nós Temos Un Contraste Entre Capítulo 2 De Isaías Verso 3 Con Isaías 5 Verso 24 E Tenemos Entonces Un Contraste Entre Isaías 2 3 E Isaías 5 24 En Isaías 2 Os Gentiles Vêm Para Buscar A Lei Do Senhor Vienen Los Gentiles A Buscar La Lei Del Senhor Desejam Cumprir Esta Lei Desean Cumprir Esta Lei Quando A Isaías 5 24 O Povo De Deus Rejeita A Lei E Se Cumpre Lo que Dice La Hermana Helena Muchos De Los Que Están En Las Filas De La Verdad Están Guardando A Cadeira Para Aqueles Que Mover De Fora Están Están Solamente Guardando El Asiento Para Los Que Vendrán De Afuera Ou Seja Quem Não Está Preparado Para Chuva Ser Odia O Seja El Que No A Listo Para La Lluvia Tardia El Que No A Lluvia Temprana Também No Recibe La Lluvia Tardia Capítulo 5 Verso 25 Por Esta Causa Se En Furo De Jehová Contra Su Pueblo Ira Pragas Ira Son Las Plagas Ou Seja Nós Estamos Falando Em Um Período Em Que Deus Vai Trazer Juízo Sobre O Seu Povo E Estendeu A Sua Mão Contra Ele E O Feriu De Modo Que As Montanhas Tremeram E Os Se Fizeram Como Lixo No Meio Das Ruas Com Tudo Isso Não Tornou Para Atrás A Sua Ira Mas A Sua Mano E Lo Hirió E Se Estremecieron Os Montes E Sus Cadáveres Fueron Arrojados En Medio De Las Calles Con Todo Esto No Ha Cesado Su Furor Sino Que Todavia Su Mano Está Estendida O Seja Mão Estendida Sinal De Intercessão Existe Intercessão Mas Quando Diz Que A Ira Do Senhor Se Ascendeu Contra Seu Povo Pero Quando Diz Que Se Encendió La Ira De Dios Contra Su Pueblo Es Que Ya No Va Haber Oportunidad Para Ellos O Que Quero Dizer Para Vocês É O Seguinte Aqueles Que Pertencem Ao Povo De Deus Mas Que Têm Pisado A Lei Do Senhor Estes Não Receberão Chuva Tardia Porque Deus Não Se De Escarnecer Hoje Muitos Têm Se Levantado Abertamente Contra Verdade Inclusive Dizendo Que A Lei De Deus Ninguém Vai Obedecer Justamente Lo que Dijo Satanás Deseado 117 Deseado Dijo Que Nadie Iba A Guardar A Deseado 761 Cuando Adão Pecou Satanás Exultou Satanás Exultou E Dijo Está Provado Ninguém Pode Guardar A Lei Cristo Triunfante Página Cuidado De Deus Página 110 Diz La Hermana Helena Baje De La Silla De Satanás Aquel Que Dice Que No Podemos Vencer El Pecado E Muitos Ten Se Levantado Contra Verdade Como Satanás Se Levantou No Céu Isaías 5 26 E Ele Alvorará O Estandarte Para As Nações De Longe E Les Asobi Para Que Venham Desde A Extremidade Da Terra E Eis Que Vindra Pronto A Toda Prisa Que Coisa Linda Que Coisa Hermosa Eles Vão Vir Correndo E Eu Falo Para Vocês Que Eu Aguardo Com Ansiedade Nostalgia Este Dia As Hoje Você Apresenta Um Tema Maravilhoso Para Uma Congregação E As Pessoas Ficam Ali No Seu Telefone No Whatsapp Olhando Estão Estão Personas No Whatsapp Mirando Conversando Conversando E Às Vez Até Falando Da Vida De Outros Mas Estes Daqui São Diferentes Pero Estos São Distintos A Bíblia Diz Que Vão Vir Correndo Eles Vão Atender Ao Silvio Quando A Bíblia Diz Que Alvor Arar Bandeira É Que O Alto Clamor Está Aconte Então Existe Uma Parte Do Povo De Deus Fiel Dando Alto Clamor Os Gentiles Estão Vindo Os Obreros Da Undécima Hora Se Unindo A Estes E Aqueles Negligentes Que A Única Coisa Que Fizeron Foi Jogar Por Terra A Palavra De Deus Não Receberão Chuva Tardia Receberão Outra Cosa Vamos A Zacarias En El Capítulo Ocho Ainda Nesta Mesma Línea De Pesam Estamos Avaliando Aqui Textos Simbólicos Do Antigo Testamento E Outras Profecias Diretas Que Prediziam O Derramamento Da Chuva Tardia E Qual Era Su Finalidad Este De Zacarias Ocho É Uno De Mis Predilectos Capítulo Verso 22 Verso 22 Assim Virão Muitos Povos E Poderosas Nações A Buscar En Jerusalém Ao Senhor Dos Exércitos E A Suplicar O Favor Do Senhor E Vendrão Muchos Pueblos E Naciones Poderosas A Buscar A Jehová De Los Exércitos En Jerusalém E A Implorar El Favor De Jehová Implorar Implorar Que Coisa Linda Que Coisa Hermosa Nós Precisamos Aprender A Implorar Necessitamos A Implorar A Suplicar A Suplicar Quando A Gente Lê Os Salmos De David Quando Lemos Os Salmos De David Ele Suplicava Exclamava Exclamava Oh Senhor Oh Senhor Tenha Piedade De Mim Não Se Afaste A Sua Justiça Da Minha Vida Livra Me Dos Meus Pecados Para Que Eu Seja Liberto Dos Meus Inimigos Para Que Eu Seja Liberado De Mis Inimigos Não Tarde Em Ouvir A Minha Súplica Uma Oração Cheia De Vida E Estes Virão E Implorarão Para Que Recebam A Devida Orientação Enquanto A Verdade Que Se Necesita Verso 23 Assim Diz O Senhor Dos Exércitos Naquele Dia Sucederá Que Pegarão Dez Homens De Todas As Línguas Das Nações Pegarão Sim Na Orla Da Vestes De Um Judeu Dizendo Iremos Convosco Porque Temos Ouvido Que Deus Está Convos Así Dicho Jehová De Los Ejércitos En Aquellos Días Acontecerá Que Diez Hombres De As Naciones De Toda Língua Tomarão Del Manto A Un Judio E Le Dirão Iremos Con Vos Porque Hemos Oído Que Dios Está Con Vos Que Coisa Mais Linda Que Cosa Más Hermosa Eles Van Segurar Na Orla Da Ropa Do Judeu Ellos Van Agarrarse De La Ropa De Un Judio E Isso Demonstra Humildade Isaías Também Fala Que Eles Lamberão O Pó Do Pé Desse Remanescente Fiel Que Coisa Extraordinaria Que Cosa Extraordinaria Ellos Se Agarrar A 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 Judeu Desejando Conhecer A Verdade Poderíamos Hablar Mucho Aqui Porque Veja Bem Quem Tiene A Atitude De Se Agarrar Desta Manera É Uma Situación De Desespero A Person Entende Que Su Salvação Depende Daquilo Ali E Cuão Distinto É Hoje Eu Me Lembro Que Quando Trabalhava No Brasil Com Alguns Evangélicos E Cheguei A Trabalhar Com Um Grupo De Pastores Evangélicos Eu Dava Eles Estudos Bíblicos De Teologia E Eles Gostavam Muito E Era Interessante O Quanto Eles Vibravam Uma Vez Que Eu Já Era Um Adventista Sério Mas Centrado Eles Não Falavam Em Línguas Nem Nada Mas Diante De Algumas Verdades Que Lhes Era Esplanada Eles Gritavam Glória A Deus Como Pude Viver Sem Conhecer Essa Verdade Tão Extraordinária E Era Muito Revigorante Me Traia Outra Vida Gente Mis Hermanos É Uma Benção Poder Esquadrinar As Escrituras E E Ver E Quais Verdades Nos Quere Comunicar avancem comigo um pouco mais a Zacarias 14 estamos ainda no contexto do tempo do fim capítulo 14 verso 4 e naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras a volta de Jesus a terceira vinda capítulo 14 verso 2 nós estamos no derramamento das pragas e esta será a praga com que o Senhor perirá a todos os povos que guerraram contra Jerusalém a sua carne apodrecerá estando eles postados de pé e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas e a língua lhe apodrecerá na sua boca se les consumirão em as cuencas seus olhos e a língua se les desará em la boca primeiros escritos 289 primeiros escritos 289 a irmã White aplica esse texto para as pragas ali no tempo do fim as chagas que irão acometer o povo então nós estamos falando aqui do tempo do fim olha aí o capítulo 14 ainda miren ainda no capítulo 14 verso 16 verso 16 agora nós vamos voltar um pouco antes das pragas agora volvemos um pouco antes das pragas e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei o Senhor dos exércitos e para celebrar a festa dos tabernáculos todos os que sobrevivan de as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar ao rei a Jehová dos exércitos e para celebrar a festa dos tabernáculos das sete festas de as sete festas desse ciclo festivo nós sabemos que somente a sétima ainda está no futuro sabemos que somente a séptima das sete festas está no futuro que vai se cumprir quando Jesus disser para os seus anjos que se vai cumprir quando Jesus diga aos ángeles eu os envio aos cantos quatro cantos da terra para recolher os meus os envio aos quatro rincones da terra para recolher aos meus então nós estamos falando do tempo do fim estamos falando do tempo do fim verso 17 verso 17 e acontecerá que e acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir se alguma família da terra não subir a adorar em Jerusalém a Jerusalém para adorar para adorar o rei dos exércitos para adorar ao rei a Jehová dos exércitos não virá sobre eles chuva não vendrá sobre eles lluvia eu quero que vocês entendam comigo aqui quero que entendam comigo isto se o remanescente fiel não sobe para adorar a Deus se o remanescente fiel não sube a adorar a Deus ou seja se não está apto para receber a chuva ou seja se não está listo para receber a chuva não virá sobre eles a chuva e se não vem sobre esses remanescentes aqui o povo adventista se não vem sobre eles a chuva o verso 18 diz que os egípcios também não vão subir e não virá sobre eles a chuva mas virá sobre eles a praga então para que o alto clamor comece e os que estão nas outras denominações sejam alcançados primeiro o povo adventista precisa receber e então eles vão fazer a proclamação para aqueles que estão fora existe uma grande responsabilidade em nossas mãos e se nós não estivermos atentos e se não estivermos atentos Deus vai levantar o mensageiro das pedras Deus vai levantar os mensageiros das pedras este foi um panorama geral do que seria a chuva serodia este foi um panorama geral do que foi a chuva tardia o derramamento torrencial do Espírito Santo preparando assim para a grande colheita preparando assim para a grande cosecha e se o povo de Deus não estiver habilitado e se o povo de Deus não estiver listo talvez caminharemos alguns anos mais pelo deserto de pronto caminemos uns anos mais por o desierto se o seu desejo é entrar logo em Canaã se o seu desejo é entrar já em Canaã vamos orar bondoso Deus amado Pai bondoso Deus amado Padre toma-nos em suas santas mãos já caminhamos por muitos anos neste deserto por muitos anos hemos caminhado neste desierto e desejamos sair deste lugar árido e entrar em Canaã terrestre e desejamos sair deste lugar tão desierto e entrar a Canaã terrestre terra que emana leite e mel que o Senhor possa nos abençoar nos purificar que puedas bendecirnos e purificarnos e nos habilite para esta grande missão que está diante de nós estas bênçãos te pedimos em nome de Jesus estas bendiciones te pedimos por Jesus amém amém amém